Segura Zéus, Galo Zéus, não dá uma pegada, deixa eu pegar aqui. Galo Zéus, não dá uma pegada, dia 25 de setembro de 2022, olha essa altura aí, vai uma lua aí para os caboqueiros, vai uma lua aí para o grupo aí sob pressão, vai uma lua aí para os Aldo, Valmir, que botou essa peça na minha mão, é, Michel, Fabiano, a galera Gilmar, é, Bruno de Dizeca, Nilson, que apanhou o Galo com paciência lá, vai uma lua aí para Rossione, dono do Galo Cacabuloso, e para toda a galera aí.